E aí, salve rapaziada, vem os 14 caras aqui, eu tô aqui com os parceiros aqui, ó, todo mundo aí, ó Aí chegou uns caras ali, ó Eles tão no morrinho ali, eles vão tirar relo com a gente aqui, hein Já vi, já, já tomou, mantei Então vai, vai pro relo, você vai cortar ou vai aqui? Vou filmar o relo dos caras aqui, hein Vou filmar o relo do Wesley ali, ele falou que é o cortador, vamos ver se é o cortador Fernandinho, esse xizinho? Fernandinho aí é o xizinho É, todo dia aí, toda sexta-feira o Fernandinho tá encostando aqui, ó, galera Quem quiser chegar aí e soltar a pipa com a gente aí, ó, pode vir Eu dou pipa, dou linha, dou tudo aí pra nós soltar Vem soltar a pipa com a gente, né, Wesley? Vem soltar a pipa com a gente, né, Wesley? Deixa o like, hein Deixa o like no vídeo também, galera Vamos filmar a relo agora Fernandinho é o xizinho Fernandinho vai pro relo aí, Fernandinho Ó, o Wesley é esse aqui, galera, ó, esse aqui é o Wesley Roberto, vai me falar no zelo aí, que eu quero aprender também Não, é, na hora que ele vem, você desbica pro lado do pipa e puxa Tá vindo, tá vindo, ó, vai, Fernandinho Aê, Fernandinho passou Fernandinho cortou um Ah, para que tá lotado Ninguém dos caras caiu aqui, ninguém come, ó Porque não pode comer, né, Wesley, senão os caras... Não é guioto Pera, 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 tá o Fernandinho, vai cortar o Fernandinho Ah, o Fernandinho Tá bom, então Não, você ia cortar ele, pô Olha o azul Não, agora você corta ele, pô Corta isso, ele Não, pode cortar isso Corta Quem aparou? Vai, pô É o azul, ó, azul Tá na linha do Fernandinho Saiu? Saiu Vamos ver se é o bichão Tem que descapular do pipo, Fernandinho, puxar Tá na linha Tá na linha, Fernandinho Dá uma descarregadinha Cortou, não? Cortou, não, galera Tá ali atrás, ali, rodando Tira, tira, Fernandinho Isso Ah, Fernandinho Ah, para aí, para aí, ô, Marquinhos Dava Wesley, que deu um louco aqui, ó Vai jogar por cima Nunca faça isso que o Wesley tá fazendo, tá, galera? Nunca faça isso, beleza, galera? Nunca faça isso Porque isso aí é relo tomado Ainda parou ainda Não pode fazer isso aí, Wesley Você deixou sua linha frouxa E a linha dele tá esticada Pega mais fechilão, velho Acabou, só tem aqueles lá que tá lá em cima Pode pegar lá Qual? Que tá lá Tá ali, ali, vai lá Tá levando embora os caras aí, ó Cortou e aparou, Wesley Aí, ó Nunca joga por cima ali, galera Nunca Porque Conforme você joga por cima Que você descarrega Só se o seu pipa estiver com força Pra você Dar um retão e largar na linha dele, entendeu? Mas do jeito que o Wesley fez aí É suicídio Jogar por cima e descarregar assim Se o seu pipa sem força Então nunca faça isso Tem não Só tem peixinho aí Sábado Sábado eu vou comprar pipa Amanhã Demorou, demorou Amanhã eu compro pipa Amanhã eu compro Tá bom Nós vamos encostar aqui Nos caras aqui Pra nós ver Tá Marquinha parou Vocês dois já parou juntos? Tão morrendo? Tão morrendo? Vamos dar um tapa na orelha desse moleque O que que eu fiz? Braia, você apara e eu tiro o relo aqui embaixo Ele vai, apara O neguinho vai, apara E fica puxando na minha linha Os dois? Não Ele foi e cortou O Marquinhos me cortou E a linha Faz um pedacinho Já correu para dentro do Braia Eu vi o Maikinha parando o peixinho Eu aparei primeiro Agora tá cortando os tirantes Você aparou pela linha Pega lá Pega o outro lá Rucinho vai erguer um pipa aí Achei um Esse é meu Não, pode pegar Que esse aí era meu Não, era meu Eu vou erguer aquele preto ali Preto não, preto é meu Quantos horas você tomou? Ah, tomei só esse ali Ah, sai fora, parça Coatei três Tomei agora Relo pro Luquinhas Trouxa Caraca, cortou três com o peixinho Te juro Dois aqui E o gordinho Louco Estouro Só progresso Cortei uma parte Cortei três Você cortou quatro, vai? Três Eu cortei três Ney cortou quatro, Ney Três, três E o rucinho? Oito Cortei dois só Cortei três É zero Não, eu cortei uns quatro só Tu vem cá Cortou um só E olha lá E nem foi um Eu cortei as molecadas daqui Cortei para um Dois Fara as contas Só dois só Cortei um ali e três Então, mas quantos horas você tomou? Uns oito Ela tomou uns oito reais Tomou assim, você e o Wesley hoje tomou uns oito reais Esse é o segundo peixinho que eu estou pegando o caramba E de manhã? De manhã nem soltei, louco Mentiroso Tomou maior dinheiro para o Murilo Ah, dois peixinhos Tá bom, tira ele Dois peixinhos Dois peixinhos que eu perdi de manhã Um com mais dois para o Brasileguinho louco E um para mim Depois eu posso lá Vai enrolar lá Cortou quantos, Maquim? Cortei o Wesley Uma vez ali Você acabou de falar que cortou três É, quatro Porque eu cortei o Wesley O Vale no relinho Era assim Tá lá no alto Tive no alto, passou do fio e relou Do lado assim Um do lado do outro Roberto Um do lado do outro É Passou do fio, já É, relou, relou Passou do relou Passou do fio e relou Cortei o Ney, rapaziada É, então O Brasileguinho cortou o Ney aí E o Barra cortou na mão Cortei três Então, eu cortei três com o Ney Então pronto, estou pronto Cortei três Vou cortar ele agora O Barra cortou O Barra cortou O Barra cortou O Brasileguinho cortou o Wesley Que o Wesley foi aparar o pipa lá E não viu o pipa do Neguinho aí Conta como relou também? Não E o Barra cortou o Barra ainda Claro que conta Você falou para mim entrar? Eu falei nada Só assim, ó Hello, hello, hello Cortou ou cortou o Ney? Três Três, tá bom, né? Eu também cortei três, Ney Cortou eles tudo aqui Menos eu Não, lá embaixo Tem muito baixo Marquinhos, Marquinhos Para Só tem doido aqui, né, Ney? Não, para, não, cara Para, para, para Ô, o seu tênis do Ney é novinho Eu ia pegar o chinelo Só que ele está de tênis É Para, Ney, para, Ney Para, Ney, para, Ney Para, Guilherme, eu também, velho 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 Para, Guilherme, para, já passou, já passou Fica tranquilo Ô, velho Deu para esse moleque parar também É, para, Guilherme, para Para, senão o Ney vai Caramba, velho Cadê, Rocinho? Deixa eu ver, seu pipa Cara aí, ó Tá vendo, né, gente Como é Não, vira pra cá, aí Aí, o que é isso aí? Pipa murcha? Sei lá, pipa, pipa Ah? Pipa russo Acabou a fitinha Acabou, pode ser Um monte de fitinha aí, parça No chão aí, ó Ei, Roberto, você vai gravar o padrão Rabiola aqui, ó Vem ver como Aí, aí, ali embaixo, ali Quem é que tá ali embaixo, ali? Pedrão, Marcos Aí sim, hein Cadê a nada? Ó o Marquinhos, você não cortou o sete, Russo Nossa, a linha tá boa, parça Essa liga, pessoal Essa linha é importada É, falando pra você que é importada E aí, gente, ó Cortada lá do Da casa do Roberto Ué, você está ali a portada Tá escrito MADER INCHINA Oxe, onde que tem uns caras Ergando peixinho aqui, ó Um laranho verdinho ali no alto Tá vendo? Não tem ninguém soltando, não? E aí, gente Não, tá parando Eles estão parando Olha lá, os caras correndo Pra parar Pode correr, ó Pode correr no ar, tá? Não tá, Roberto? Tá, tá Aí, Russo Os caras, né, assim Corta os caras, Russo Aqui, ó Acabou aqui mexendo Tá bom, tá Pra tirar a relu Pra tirar a relu com os caras aqui, tá Não tem minha pura, gente Aí, ó, o que eu estou fazendo É nóis, é nóis Sempre ensina aí Vai buscar mais chilena lá Tá lá, vai buscar mais chilena lá Ô, tá bom Vou sim, vou sim Busca mais chilena lá Tá pouquinho, assim Quem tá brindando chilena? Aí Quem tá brindando chilena? Eu que cortei Você o que, ó Ó, os caras tá ligando Os caras tá ligando, Gizinho Tá com isso, tá com isso, ó Eu vou agudar pra você puxar no cara Não é porque eu sou a relu, cara? Ô, Russo, eu só pra aqui, ó É, o Pionet, ó Ó, o do Rocinha aí, ó Esse amarelinho E eu, aqui, o meu ali no alto, Gizinho Parabéns, meu aqui, parabéns Ô, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai pra tirar a relu Vai E você não cortou ainda? Você falou pra mim entrar Achei Achei Cortou, cortou, né? É, cortou com o pé, depois eu dou outro É, eu vou agudar outro Amanhã É, eu vou agudar outro Eu quero me cortar de novo Vai cá, Fute Ó, Russo, essa linha é esticada, Russo Sempre esticada, nem esticada Só cortando, puxando Vamos apostar, Ney? Descarregando não vai cortar, não Só se você der um largadão Se você me cortar, o Roberto te deu dois pipas Mas se você tomar relu, você não ganha mais pipa Beleza? Não, repor, não, 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 pode isso não, né, Roberto É, pode isso não, porque o Ney não vai ficar sem pipa, né? Não, 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 não Aí, todo tomou aqui, ó, tomou, tomou aí, caiu aí Botado aí, pega a linha Tá parado, tá parado, tá parado Tá parado Tá parado aqui, tá parado Ai, que presente Oi, o que tá pegando, é? Já cortaram pipa já Nossa, o que os caras fazem? Cagada da feiga, velho Pega aí, Marquinhos, pega aí, Marquinhos Tá parado aqui na minha linha, tá parado Já falou, já falou Pessoal, você já tratou da minha linha, mano Se mexe, eu quei meia hora descarregando ali, ó Pra ela pegar, só dá pra pegar Tô morrendo Estourou a linha? Aí, gente, eu recuperei o meu, Roberto Depois do bote que é xingando eu Roberto, eu aparei e eu nem matou Não, mas cortaram, cortaram Mas eu aparei? Que não, mas eu aparei o bagulho Foi cortado, foi cortado Ó, ninguém pegou o pipa do Russo, olha lá, Russo, ó Pegaram, tá vendo se puxando ali, não? Tá, mas vai lá, que ninguém pegou Pegou Não pegou, não Tá na árvore lá, vai lá ver Não tá, não tá Ninguém pegou É o Marquinhos, tá lá Morou, rega aí Recuperou, mas parabéns, parabéns, doido Parabéns Solta! Solta! Caramba! Não, pode ir lá buscar, pode ir lá buscar Tá ali, ninguém pegou, parça Vamos lá, no resgate lá do pipa Vamos lá Olha, a gente vai tomar ela ali, ó Vamos lá, pegar, Roberto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Traz a carretira aí Não, tem que jogar uma com linha Nossa gata aqui, ó Vai lá pegar a linha, cara lá Não, os caras, a linha estourou essa linha aqui Só que o garoto aí me pegou Deixa eu dar um pausa aqui, porque essas músicas aí é fogo Deixa eu dar um pausa aqui, Roberto Só pegar a vela Para, para Nossa, Braia Ô, Roberto pegou a minha, mano, cê é louco Acabou daí, Ragnolio Puxa de novo Puxa de novo Aonde? Que é eu? Puxa Cortou aonde, o quê? Verginha aqui, trouxa Minha mulher, era da onde? Era daqui de trás, lá, os caras enrolando Não deixa os caras parar lá, não Eu fiquei parado, ele tá no chão, parça Bolacha boa, né? Uhum Essa é boa É traquina, se vocês não falam que não gostam de traquina Não gosta de traquina, não é? Devolve, Ney Ó, trouxa, ó Ó os caras enrolando na linha deles aqui, ó, trouxa Vê, vê, vê Não, cê catou, é seu, né, Ney? Não, não Não, ele é maluco Não, cê catou, Ney, cê catou, Ney Cê catou, bate aí, cê catou, Ney Cê catou, Ney Ele é parou, ele é parou Você aparou, Ney, toca aí, cê aparou Cê catou, cê catou, cê catou Não, 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 Roberto Tô brincando com ele, não Para, para de brincadeira É seu, cê pegou, é seu Tô brincando não, tá? Para de brincadeira, para, para, para Cê catou, é seu Para, para Para, para Coit de Deus, o cara pegou Estão parados, Roberto Os caras vêm puxando Calumou nada É seu, pronto, cicatou, é seu Põe no alto, põe no alto aí Então ergue pra tirar relo Pegou pipa do Rocinho, não derrubeu não, Marcos Por que você não tomou? Não, não fala nada não Por que você não tomou, pai? O Rocinho ia vacilar, um dedo ia ficar olhando pro pipa Ele foi correr atrás de pipa, ele e o Maikinho Aí tomou relo pro neguinho Agora você prova, pai Eu parei a parada, o Maikinho foi correr atrás E eu também rabiola em minha linha, rapaz Aí o senhor caiu na minha linha e relo É, relo Então Cortei Toda vez que se solta todo mundo junto, só toma relo Cortou, cortou, cortou Cortou o Wesley, cortou, tipo, o Fernandinho Aí, só pegar um tirantão agora Tá bom, só trazer pra cá Olha lá, tomou Para, para, para do Fernandinho Vai pra rodar, Maikinho, que vai parar pela linha Não, vai Maikinho, roda na linha Deixa rodando, Maikinho, deixa rodando Deixa rodando, põe pra rodar de novo Ah, já era Traz, Maikinho, traz, traz o outro O Maikinho tá coitado do aí, pai? Caramba, hein? Não precisa Está estourada, parça Não, não precisa Amarra aí pra mim Puxa não, Maikinho, não puxa no mato não Puxa na rua aqui Maikinho, que eu até parou Morreu, solta a minha carreira Morreu? Caramba, os caras da CGTN Passaram hoje, não Amarra aqui a minha linha, hein, Braia? Rola a minha linha, hein, Braia? Pau, pau, pau Não, né? Tô gravando aí É, para, para Eu já vou arrumar, peraí Peraí que eu vou arrumar, peraí, peraí, só um minuto Vai, Maikinho, arregaçando aí hoje Maikinho, cortador de pipa Cortou quase, Maikinho, oito? Eu falei, é, é, é Ó, Maikinho, já passou oito aí, ô, Rocinho Passou oito, cê é louco? Cê é louco Fala que foi, fala que eles Então, com mais um monte que ele cortou agora aí Três, com mais três Seis é seis Não, não, para, para Seis Eu cortei doze Aê Eu cortei cinco minutos O Maikinho cortou seis Roberto, eu fui para o outro lado Tá pra eu, ó Vai, Maikinho, vai com o Wesley Vai de bicicletinho lá, Catar, vai lá, vai lá Vai, que bicicleta, cara Descarrega a linha, descarrega a linha Pra parar, Maikinho Não dá, não Já tá lá, rapaz Não, tá o pipa guardado Tá não, tá mandado não, olha lá Tá no alto ainda Tá mandado não, tá mandado não Tá assim Tá assim, cara Então vai, vai, o Wesley Vai, o Wesley Sai daí, feio Olha a linha amarela aqui, parta Porra, carinha Ele não arrasta? Não, tá mandado Não, tá sem vento Não tá mandado não, tá mandado não Mano, como? Olha a linha amarela aqui, velho Vai, descarrega, ajuda ele aí Nossa, princesa Descarrega mais, Wesley Descarrega, Wesley Descarrega, Wesley Descarrega, Wesley Descarrega, Wesley O cara só grita, velho Nossa, fiz até eco Não dá, Wesley Tá na linha Olha lá, pegaram Pegaram Vai, né, corta todo mundo É chato, Roberto É sério, seu carega Corta todo mundo Ok Vai, o Tureta Vai, o Tureta Vai, o Tureta Não, minha rabiola não Fitinha aí, faz aí Olha lá, neguinho Que eu peguei a minha rabiola Safadinho Carinha dele Vai, Russinho Vai, Russinho Vou fumar o Russinho tirando o relo Vai, vamos ver como é que ele tira o relo Olha, esse daí é lá de trás Olha o pipa Oh, meu Deus Olha, o Russinho vai tomar um relo, galera Fica vendo a cara dele quando ele tomar relo Olha lá, olha lá, olha lá Sai daí, ô Sai daí Olha lá, o Russinho Olha lá, cara Olha lá, o Russinho Vai tomar relo Fica vendo Não dá Não dá aqui, essa bosta Você fala direito, viu Ah, mas você tá mais trabalhando Pô, pô, parada Ah, Russinho Você estourou minha linha, Russinho Eu estourei Olha lá, Roberto Cadê que eu estourei? Eu vi você estourando Vamos que eu estourei a sua linha Aí, tchau, pipa For o S, for o S Tchau, pipa Tchau, pipa Olha o Wesley puxando Tchau, pipa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá no estirante Tchau, Wesley Tá no estirante Tá no estirante O Wesley dá estirante então, parceiro Vai cortar o Marquinho Vem pra cá, Marquinho Vai cortar você, ó Não dá Puxa, minha linha tá tirando Tira a mão Puxa, 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 puxa Abre aí Olha o Pipão entrando aí, ó Olha o Rossinho tirando o relo Olha o Rossinho tomando o relo aqui, ó Olha a minha linha, olha a minha linha, olha a minha linha E foi o Wesley que estourou sozinho, né? Olha a minha linha, tá aí, o quê? Foi sim, tá gravado Quer que eu mostre? Mostra Tem não, tem não Amarra pra ele aí, amarra pra ele aí Amarra pra ele aí É porque ele puxou, você descarrega a senha passada que eu ia lá Não, parceiro deu estirantão, mano Ai, 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 ui, ui, ai, ai Ué, tá tudo bem Traz, é, Maqui, traz Mas é que tá parado hoje, hein Eu cortei quatro, você falou que ele tá cortado Mas ele cortou também Eu cortei quatro, você Mentiroso, mentiroso Isso, tira, vai ser o caiteiro Ó, tô escutando o Pichachó chamando, velho Pega, 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 pega ali, pega aqui Ah, dá-lhe Ah, você tava bom, mano Eu cortei Ó, cara, não, 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 não Ele cortou Olha lá Deixa cair aqui Deixa cair, pode deixar Deixa cair, Roberto Roberto, não estourou? Dá lá pro cara, lá logo Dá logo lá pro cara Estourou, tá, ô, safado Pô, Brian, não estourou? Tá filmado? Oi, eu te pechei Não sei se estourou não, não sei se estourou não Estourou aqui, o Bra pegou e cortou, não foi, Brian? Foi o que cortou O burro aí pegou Mas aqui tá parado, mas aqui tá parado Do que? Não pegou, pechei, apareceu Não estou na mão, rapaz Mas aqui tá parado, o Maqui cortou seis E a parou uns quatro, né, Marquinhos? Não, eu tenho Ney, coloca na hora pra cortar aquele granulão lá Ninguém vai cortar, eu vou ter que erguer o meu pra cortar aquele cara lá Ergue o céu, Roberto Eu erguei, eu erguei Vou parar de gravar, eu erguei O meu tá rodando, Roberto Olha a biola, a biola Faz mais, faz mais, faz mais A biola é fininha, né? É fininha, a biola é fininha Faz mais, faz mais, faz mais Mas não tem fitinha? Tem ali, tem ali, tem um monte de fitinha ali Aqui, ó, tu tá com aqui, Ney, ó Ô, Bra, olha, boy Não, o Maqui vai cortar outro Parou até parou, aí Aí, fala com o Maqui não tá cortado aí, ó Liga pra mim, Maqui Fala aí com o Maqui não tá cortado aí, ô, assim, aí, ó Aí, Maqui cortou outro, até parou outro Eu vou soltar, eu vou soltar também Eu vou soltar também, eu vou soltar, eu quero soltar E deixa o like, galerinha É nóis, é nóis, tamo juntando, vamos juntando A bi tá acabando E aí